Mais uma manhã Mais uma criança E brincar Com o destino E querer Mais Aprendendo de cor Que quanto mais é melhor E querer Mais Com grande salto E cada vez Mais algo Mais uma manhã Pra tomar forças Com calma Se envolver com grego E com troiano E misturar O corpo e a alma E começar A traçar os planos E querer Mais Aprendendo de cor Que quanto mais É melhor E querer Mais No grande salto E cada vez Mais alto Uh 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 Um Uh 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 Tchau. Mais um amanhã.